Música Nós estamos aqui no MG429 que liga a Lagoa da Prata a Santo Antônio do Monte Agora são 15 horas, aproximadamente 40 minutos Um automóvel que descia no sentido Lagoa-Samonte Segundo a polícia rodoviária, o motorista estava alcoolizado Se envolveu num acidente em que o veículo saiu da pista e alcançou aquele barranco ali Segura apenas por aquela árvore A população está aqui próximo, observando o resgate do veículo que está sendo feito pelo guincho agora De acordo com a polícia, o condutor e mais dois ocupantes do veículo foram encaminhados até o pronto atendimento Estão aguardando ser atendidos para depois ser conduzidos até bom despacho Pelo que consta, não houve mais pessoas ou veículos envolvidos no acidente e a gravidade é considerada leve A gente segue daqui qualquer informação a qualquer momento Música Música Legenda Adriana Zanotto